E galera, tô com as paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day, e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu venho trazer aqui para vocês uma informação muito boa que poucos sabem, tá? E é extremamente importante para você conseguir aí bastante itens na recicladora, certo? Antes da gente começar, galera, olha isso aqui, mano, já faz 3, 2, 3 dias que tá, é, essa caixa aqui no Rio, rapaz, tá doido, essa caixa é da base, galera, olha o tanto de ponto, certo? Mano do céu, a caixa aqui, só que o negócio é o seguinte, a gente ficar fedendo aqui, que esses zumbis aqui é demais, né, mas olha o tanto de pontos que a gente consegue, tem vídeo no canal, tá, é, recente mostrando como é que faz isso aqui, parece da caixa infectada, né, galera, beleza? Só que a dica de hoje não é essa, vamos embora daqui, eu só matei eles aí para, né, é, tirar aquele muito zumbi ali parado e ganhar uns pontinhos, hoje a dica é aqui na recicladora, eu já peguei as peças de torreta aqui, ó, galera, Para quem não sabe, tem muita gente que fica na dúvida, tá, é, perguntando como que faz para conseguir parafusos, beleza? Olha isso aqui, galera, parafuso, mano, isso dropa muito parafuso, 89% de parafusos, tá? Ah, isso aqui é minha mecânica, tá no máximo, mas isso aqui é o que mais dropa, tá, ó, olha o tanto de parafuso que tem aqui, ó, barras que eu coloquei para cá também de aço, né, galera, tem alguns aqui também que eu nem sei mais onde colocar tanto, parafusos, tá, olha aqui, acho que lotou a caixa aqui também, né, tem um pouquinho mais ali também, galera, beleza? E tem uma estratégia, tem um bug aqui, para falar a verdade, que você pode estar utilizando para pegar mais recursos e mudando, tá, se você tiver aquela paciência básica, vai funcionar da mesma forma da arma, eu vou mostrar aqui para vocês, tá, você vai colocar aqui os itens, tá, beleza? Já foi aí, né, as peças de torreta, tá, e tem 20 minutos aí para ela reciclar, né, galera? Quando ela reciclar, ela vai dropar alguns dos itens aí, né, se não dropar placa de aço, barra de aço e tudo mais, eu vou mostrar o esqueminha aqui agora, eu vou esperar esses 20 minutos passar, galera, e fora da base, tá, o que eu vou falar para vocês, se você quiser fazer o bug, coloca aí, tá, e vai, vai farmar, 20 minutos, eu estou gravando aqui meio de meio, né, galera? Eu volto, vou colocar o relógio ali para despertar e tudo mais, tá, e eu vou entrar e eu vou mostrar para vocês, tá, como é que funciona, tá bom? Essa foi a primeira etapa, mostrando para vocês ali como conseguir, cara, dá para conseguir muito parafuso, barra de, 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 de aço, se você quiser colocar a arma aqui, essa estratégia, esse bug, eu vou mostrar para vocês, você consegue muito polímero, Beleza? Consegue também peças originais usando esse recurso aí, reciclando armas novas, tá, só vai esperar o tempo passar e não vou usar moedas não, né, galera, porque se usar moedas dá autosave e a gente não quer isso, olha o tanto, vocês viram, galera, vocês viram, né, tanto de zumbi que eu já matei aqui agora, né, e olha o tanto, só explicando para vocês ali o bug, olha o tanto de zumbi que já apareceu De novo aqui, ó, tá, cara, eu acho que essa caixa aqui já era, beleza, eu não vou nem tentar, é, não, pra que que eu vou tentar? Só se eu pegar outra caixa infectada, aí eu tento, vou abrir outro disquete, se eu pegar outra caixa infectada, eu tento pegar essa daqui do chão para ver o que acontece, né, beleza, ou eu pego e colo pasta, né, tá, então já volto com vocês aí, vou esperar o tempo ali passar ali, para mostrar para vocês como é que funciona, já considere também, Deixar aquele likezão maroto para fortalecer, tá, e aí no botão que está aí embaixo, aí galera, se tiver escrito vermelho, inscreva-se, é, é para você se inscrever, tá, você não está inscrito no canal, se tiver ali, ó, tá vendo, na parte de baixo, se tiver inscrito, inscreva-se, tá, é só você clicar no botão vermelho, porque você não está inscrito, às vezes você está acompanhando o canal aí direto, tá, galera, YouTube ele começa a notificar, mas você não é inscrito, beleza, então se inscreva aí, Porque você fortalece demais o canal, tá, a gente chegar aí aos 30 mil inscritos, beleza, então vamos lá, vou esperar aqui, é, eu acho que eu vou esperar aqui dentro da base, matando o zumbi, beleza, já volto, já volto com vocês. Voltamos galera, tava aqui, eu tô aqui na central, beleza, fazendo o punkz aí das caixas da central, se você não sabe como que faz, entre os grupos aí, pra você ter acesso, tá, vamos voltar lá na recicladora, agora é meio dia 55, já se passou já o tempo, a gente vai, é, ver agora o que foi que desmontou, né, se dropou alguma barra de aço, Você dropou bastante parafuso, e tudo mais, beleza, então vamos lá. Ó, vamos direto pra lá, certo, prontinho, ó, já reciclou uma, né, ó, tá, então dropou 5, tá, parafusos aí, não dropou nem algum, nenhum item extra aí, tá, galera, ó, aqui dropou 3, né, beleza, e apenas uma, uma, uma barra de ferro aí, tá, galera. Aí o que a gente vai fazer, a gente vai fechar o jogo completamente, é, olha, ele passou, vale lembrar aí que tem que ser a primeira vez aí que você entra na base, você viu, tava fora da base, entrei aqui a primeira vez, tá, fui na recicladora e vi os itens ali que dropou, tá, é, vocês já viram aí, 5 ali e 3 lá do outro lado, tá, agora eu vou fechar o jogo completamente, E vou realizar a colagem de pasta, tá, é, você pode tá desinstalando, instalando o jogo também, pra quem joga aí pelo, ai, vamos lá. Pronto, agora, a gente vai, ó, tá, já colou, a gente vai aqui, pode ir no canteiro de calcário, pode ir na mata de pinheiros, qualquer uma dessas áreas de farming, tá, galera, e a gente vai abrir um baú, beleza, vamos lá, então, vamos aqui no canteiro de calcário mesmo aí, tá, é, você viu, fiz a colagem de pasta, Se você não sabe fazer a colagem de pasta, galera, é bem simples mesmo, tem vídeo no canal ensinando aí como é que faz, tá, ou só entrar nos grupos aí que a gente manda o link também para você, tá, beleza, vamos aqui agora e vamos caçar um baú, beleza, aí a gente caça ele e retira todos os itens de dentro deste baú, tá, ó, o baú aqui, galera, tem os inimigos próximos, tá, ele tá caçando mesmo, tá, um tiro de arma ali, Não, será que dá tempo de a gente abrir o caixote aí sem o, opa, perfeito, tá, galera, então vamos embora, a gente abre o baú, remove todos os itens de dentro deste baú e agora vamos voltar lá na base, certo, vambora, pronto, agora vamos voltar lá, certo, pra ver se mudou aí as nossas recompensas, tá, então aqui mudou, galera, ó, aqui tinha vindo 5 e não tinha vindo nenhuma barra de ferro aí, ó, e aqui, galera, Olha lá, galera, olha lá, mano, conseguimos aí então a barra de aço Vocês, ó, vocês viram, galera, pode ver que tá tudo da mesma forma que era antes, tá, então se você tiver paciência, eu falo pra vocês, galera, eu coloque aqui e deixo reciclando, tá, o que dropar, dropou, mas tem isso daí, galera, se você tiver paciência, precisar aí, focar aí, tá, É, só pra pegar a barra de aço, isso aqui foi um extra, tá, tá, o vídeo mesmo foi pra mostrar aí os itens aí que pode vir na recicladora, né, galera, você que não faz bug, não tem interesse em fazer bug, já foi passado aí a dica para você dos itens, né, Deixa aí nos comentários se você não sabia sobre essa forma aí de tá ganhando para pouso, aço, deixava essas peças de torreta pra trás, né, galera, ou não pegou, é, entendeu? Agora, é, sempre que você puder, tenha com essas peças de torreta pra trás, até ser avançado, tá, galera, beleza? Porque, pô, barra de aço, ela é sempre muito bem-vinda, né, galera, então se isso vai fortalecer aí, considere deixar o likezão pra fortalecer aí, pra crescimento do canal, beleza? E outra coisa aí, pra você que assistiu até o final do vídeo, acredito que você goste aí do canal, tá, então se você puder fortalecer, galera, vai tá aparecendo aí um QR Code, tá, beleza? Essa câmera aí que eu comprei, né, galera, beleza? É, recebi do YouTube, o YouTube pagou hoje, mano, 500 e pouquinho, tá, e a fatura do cartão aí pra pegar esse, essa câmera veio 600 e pouco, tá, galera? Eu não quero ficar com esse saldo pendente lá, não, né, então se eu puder fortalecer qualquer valor mesmo, tá, beleza? Vai ajudar demais aí, tá? Faltou três dias aí pra eu zerar esse cartão, e obrigado a todo mundo que fortaleceu, tá, mano, pra essa vaquinha, ela tá se encerrando aí há três dias, né, galera? Beleza? Então tamo junto, brigadão mesmo pelo apoio aí, é, se você puder contribuir também com o seu like, sua inscrição, Deixa um comentário também aí no vídeo, tá, galera? Isso é muito importante aí pro engajamento, né? Beleza? Então tamo junto aí, eu vou indo nessa, a gente se vê aí na live do YouTube hoje, às nove horas da noite, sempre, galera, só não tem live na terça-feira, de restante dos dias aí, ó, não tava sabendo da live? É, tá vendo? Live também, toda, é, sempre aí às nove horas da noite, só não tem na terça-feira, tá? Segunda, segunda, grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho